Salve, salve galera do YouTube, aqui quem fala é o Stuart e cá estou aqui mais uma vez trazendo mais um episódio de gameplay aleatório para vocês e dessa vez como vocês podem ver aí Stranger Things The Game, esse jogo que eu posso falar dele como vocês podem ver ali embaixo do Start ele foi lançado em 2017 pela Netflix, mas quem desenvolveu o jogo foi a Bonus XP, esse jogo ele é exclusivo de celulares pelo que eu sei ele é exclusivo de celulares, ele não foi lançado para nenhum outro console ou até mesmo PC ele tem tanto na versão Android quanto para iOS e esse jogo eu meio que já joguei ele, eu já sei algumas coisas que tem que fazer, o que não tem e eu gostaria de trazer ele para vocês, demonstrar para vocês, para quem gosta da série Stranger Things que é da Netflix, que tem na Netflix e espero que vocês curtam, eu só ainda não consegui entender esse jogo se ele se passa na primeira temporada se ele faz referência a primeira temporada, ou ele faz referência a segunda temporada ou ele faz referência as duas temporadas, a primeira e a segunda então eu não sei exatamente ainda qual temporada que ele faz referência mas é um jogo bem interessante, clicando aqui em Start, como vocês podem ver tem o modo normal e o modo clássico o modo normal é para jogadores que nunca jogaram esse tipo de aventura pixelizada e as mortes tem punição, eu acho acho que a punição é pouca durante as mortes eu não sou muito bom em inglês, mas pelo que eu entendo deve ser isso e tem o modo clássico que é para jogadores que já tem experiência nesse estilo de jogo igualzinho a jogos de 1984 e esse modo clássico é o hard, digamos assim para quem já jogou games tipo do NES, sabe? ou até mesmo da Atari, aqueles antigos, antigos mesmo tipo o Nijangai-den que é do NES ou o Double Dragon e coisas do tipo então, esse modo clássico é na dificuldade desses jogos aí que eu falei para vocês, tá? mas eu vou jogar aqui no modo normal e antes que alguém pense, ah, Stuart, você conseguiu gravar do seu celular e tal? ah, não eu tive que usar alguns meios controversos que... me facilitaram um pouquinho a minha vida para eu poder gravar, né? eu estou jogando no PC, mas no emulador de Android ok? então mil desculpas aí para quem, né? prefere mais a fidelidade, né? no Android, né? que é mais da hora você jogar esses jogos assim sem ser emulador no próprio aparelho, né? mas se a vida te der limões você faz uma limonada, né? então vamos lá normal e começamos aqui com o Hopper, né? o detetive Hopper o delegado Hopper o telefone está tocando vamos atender esse jogo funciona como se fosse um point and click, né? você clica você aponta e clica peraí, deixa eu só beber água aqui rapidinho ok você aponta e clica e o personagem vai é só isso que você faz muita gente acha que pô, o jogo sendo assim point and click deve ser chato, né? é... depende do jogo, cara depende muito do jogo vamos voltar aqui, né? o Hopper falando está tarde o que você quer? ou... espero que seja alguma coisa boa, né? aí a senhorita Flow é uma emergência xerife quatro crianças desapareceram é... 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 é o garoto do Byers e os seus amigos, né? o garoto da... da família Byers e seus amigos ok 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 Flow eu irei dar uma olhada digamos assim dar uma olhada por aí então como eu falei é point click você clica e ele vai você clica, vai clica, vai clica, vai você pode interagir com alguns objetos agora não tem muito objeto para interagir então vamos continuar aqui falar com o parceiro dele nós temos uma pista para onde as crianças foram elas estavam andando em volta, né? pelos lados lá do laboratório em Randolph acho que é isso eu não sei o inglês não é lá aquela coisa então vamos lá capítulo 1 os garotos perdidos aqui tem que conversar com ele para dar o cartão, né? toma este keycard você vai precisar dele para poder entrar ele dá o keycard que são esses cartãozinho verde como vocês podem ver no canto inferior direito não, superior direito temos o dinheiro que eu estou com zero de moedas e o cartão verde que abre essas portas que tem essa tranca tá vendo? essa tranca com uma luzinha vermelha você clica ele abre pronto ele passa o cartão e abre tá vendo? aqui, ó essas portas elas estão fechadas aí está fechado está trancado preciso de um keycard para abri-los ok como eu falei aqui é um point click você clica ele anda e você pode interagir com objetos que nem aqui livros sobre psicologia humana e neurobiologia neurobiologia tem o telefone também que é tipo um easter egg how you gonna call que é para quem você ligará que é uma referência do Goosebusters que o pessoal fala para quem você ligará Goosebusters que é a musiquinha faz mais sentido no inglês no inglês faz mais sentido do que no português mas para quem já assistiu Goosebusters sabe o que isso quer dizer tem a tv tem muitos itens que você pode clicar 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 interagir que nem aqui está falando que está passando um seriado sobre policiais na tv tem os livros apenas revistas velhas tem o mapa aqui também você pode clicar no mapa aí ele fala eu não posso encontrar encontrar Hawkins em nenhum lugar que é o laboratório o laboratório não está no mapa mesmo que você olhe no mapa e procure o laboratório você não irá achar o laboratório ali você pode interagir com esses objetos esses baús ou até mesmo esses armários como vocês podem ver ele mete a porrada no armário e aquele armário bugou vocês viram que ficou um quadrado branco cara deixa eu ver se na gravação é na gravação está lá quadradinho branco e esses caixotes verdes onde você encontra normalmente keycard dinheiro e corações talvez e e munição para para os personagens né vamos aqui para o relógio ele fala que são 5 horas em algum lugar abre a porta para passar para o próximo quando você vê esse tipo de jogo você fica pensando pô mas se é um jogo de point and click como que eu bato nos personagens fácil é só você clicar nos inimigos que ele bate como eu falei é point and click você clica e ele faz o movimento que nem aqui vocês podem ver aqui na cabeça do Hopper onde o Hopper está olhando tem uma bolinha vermelha com o track em volta tal isso aqui é um colecionável da fase se você quebra 5 você libera uma parte de coração se eu bem me lembro essa porta não dá para abrir para abrir ela eu tenho que puxar a alavanca que ela abre mas eu não vou para ela ainda porque tem coisa para cá eu vou aqui quebra aqui esse é o famoso dinheiro que você compra itens ou melhorias digamos assim e esse jogo eu achei bem interessante de jogá-lo cara eu gostei mais dele não pela questão que é Stranger Things que faz referência ao Stranger Things mas é mais pelo estilo dele 8-bit saca eu achei bem interessante eu gostei bastante de jogar aqui eu não consigo passar porque eu tenho que desligar esses lasers para poder chegar ali na porta continuando aqui desligou o primeiro laser pronto vem para cá tem mais coisas para cá deixa eu só fuçar aqui quebrar as coisas mostrar para vocês eu lembro que quando eu joguei claro quando eu comecei a jogar esse game eu não fazia ideia qual botão que batia porque eu cheguei aqui tinha esse inimigo aqueles dois inimigos que eu bati se vocês lembram que eu espanquei eles eu passei por eles sem levar um dano claro eu levei acho que umas duas porradas deles talvez eu possa até ter morrido ter morrido mas eu cheguei aqui e eu caramba como é que eu bato nesse infeliz aqui aí eu peguei e cliquei em cima dele ele deu soco eu ah então é assim que dá porrada nos outros aí eu fui aprendendo quando você vai jogando você vai aprendendo como se joga então vamos quebrando tudo aqui que aqui vai ter um cartão porque eu vou precisar desse cartão deixa eu vir aqui porque vai chegar mesmo se eu apertasse lá aquele botão que vocês viram que eu apertei teria uma porta do lado esquerdo ali que eu não ia conseguir passar porque eu não tenho o cartão então o que que adianta eu passar por tudo aquilo e eu não ter o cartão né que é essa porta aqui como vocês podem ver ela está trancada se eu não tivesse o cartão eu não ia passar eu era obrigado a ir atrás da da bagaça então assim é esse jogo é muito disso né de vai e vem vai e vem saca você tem que procurar o que fazer aqui por exemplo como vocês podem ver que eu cliquei ali naquela parede quebrada ele vai falar que ele precisa de algo para quebrar a passagem né para abrir a passagem então você não tem a arma específica né para poder abrir aqui então vamos continuar já que eu não posso abrir aquela porta porque ela está trancada né vamos quebrar aqui ixi não quebrou ele fez barulho de bater mas não bateu dinheiro né dinheiro é sempre bom vamos continuar aqui espanca espanca opa quase que eu fui para cima do bagulho ali cara beleza quebra aqui abre lá quebra ali abre aqui pá pega outro keycard obviamente não dá para abrir essa né porque para abrir essa porta eu preciso puxar a alavanca que está aqui embaixo como vocês podem ver eu não consigo acessá-la então tem que descobrir um jeito de como acessá-la né esse jogo é até interessante como eu já falei para vocês e tal aqui também é a mesma coisa eu não consigo acessar essa porcaria de porta porque eu tenho que puxar essa alavanca esse jogo achei interessante pela questão do 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 cenário né coisa do tipo e ele é legal é um joguinho bem legalzinho não é zoado não muita gente pode achar que é zoado e tal mas não é um joguinho bem legal aí o que você faz você vem aqui bate no cretino e aciona pronto ele vai que nem trouxa ele é como se fosse um subchefe da área da área em que você está não da fase ok ser subchefe da fase não né mas ele é da sala em que você está opa achamos alguém conversar com ele aqui né o que você está fazendo aqui garoto nós precisamos parar esses cientistas nós viemos parar os cientistas run in this place fugir do local eles são do mal eu preciso salvá-los eu preciso salvar o Lucas entrou para a party só clicar no rosto do do hopper ali e eu entro para os eu entro no menu de seleção de personagens que é isso daqui eu posso selecionar o Lucas ou o hopper para poder fazer os bagulho que tem que fazer essas aqui são as munições do hopper do hopper do garotinho porque ele usa o estilingue para acertar objetos certo bateu ali pronto vocês vão entender o que eu quero dizer você vem aqui por exemplo nessa alavanca você dá uma chicotada ali e ela funciona vamos vir para cá o que temos aqui ai ai cretino nossa eu quero ficar até quieto porque que nem uma coisa que eu quero falar para vocês eu posso já ter jogado o game só que não quer dizer que eu seja o profissional dele então só porque eu já tenha jogado não quer dizer que eu não vou morrer nenhuma vez eu não vou apanhar e tal porque é mentira só bater no cretino ali deixa eu já abrir aquela porta aí eu vou ter que apertar aqui de qualquer jeito para poder passar e você pode trocar entre eles dependendo do que você tem eita é cretino atira na tua mãe quer atirar em mim o que eu fiz para você cara e esse jogo eu já meio que gravei ele uma vez já é acho que a segunda vez que eu estou gravando ele porque eu perdi o o áudio na primeira vez que eu gravei ele eu perdi o áudio do jogo na primeira gravação eu perdi o áudio então para para trazer para o canal então como eu perdi o áudio eu preferi refazê-lo novamente porque qual é a graça pronto bate no cretino lá ele vai vir de trouxa ali morreu quebra ali quebra aqui deixa eu pegar essas 10 moedas e acerta o cretino ali pronto a primeira vez que eu joguei nessa parte aqui eu acabei atiçando os dois carinhas você vê como eu sou inteligente eu prendi um aqui nessa onde eu estou aqui agora e aticei os dois nisso que eu aticei os dois eu me ferrei porque né não era para ter atiçado os dois era apenas um ê travou cretino de novo deixa eu pegar o cartão precisar do cartão e quebrar aqui para mostrar para vocês cadê o Lucas já foi lá a segunda e no outro episódio que eu tinha gravado há um tempo atrás que eu fui editar ele o vídeo que eu tinha gravado eu fui editar ele e eu fui ver que o áudio estava zoado ele gravou meu áudio mas não gravou saca tem que vir nessa porta aqui e eu queria gravar para vocês trazer para vocês mostrar para vocês esse jogo para quem já assistiu a série do Stranger Things é bem interessante a série só a série mas o jogo pronto matou o cretino ali quebrar aqui não saiu nada aqui não tem nada além do botão e da parede que eu não consigo quebrar que é essa parede aqui eu preciso encontrar algo para quebrar outra coisa também aqui o mapa como vocês podem ver esse é o mapa da fase onde tem os cadeados é onde estão trancados as portas trancadas do mapa não do jogo inteiro mas é do mapa esse chifrudinho aqui que vocês estão vendo no meio do mapa é o chefe ok então você tem que vasculhar tudo para poder você tem que vasculhar desvendar os puzzles que tem no jogo e daí você pode enfrentar o chefe depois que você fazer tudo que tinha que fazer na fase que nem eu aqui estou terminando de fazer as coisas que nem eu tenho que desligar os lasers então eu já desliguei três falta um agora para desligar que eu vou usar o Lucas aqui para apertar alavanca lá deixa eu ver ele está com 24 de munição e esse é o último botão pronto daí vem o chefe esse é um jogo que eu estava querendo fazer assim trazer em live eu não sei se vocês iriam gostar e tal claro primeiro terminar do Bully para depois eu fazer a live desse jogo aqui eu não sei se vocês vão querer vão achar interessante coisa do tipo mas eu gostei desse jogo quebrar aqui usando o Lucas quebra lá rapaz nossa às vezes acho que é o emulador que dá umas bugadinhas e não quer funcionar pronto aí você recebe uma parte de coração o que essa parte faz deixa eu vir aqui no meu inventário como vocês podem ver tem o Tools Upgrades Quest Itens isso é uma coisa futura aqui está o Hurt Pieces pedaços pedaços de corações caso você complete quatro partes do pedaço de coração caso você pega quatro pedaços de corações vamos falar mais simplificado que nem está escrito ali embaixo você tem que coletar um de quarenta partes de corações quando você consegue quatro partes você ganha um de vida a cada quatro partes que você consegue não a cada quatro partes que você coleta você consegue um de vida acho que deu para entender tipo vai você pegou um o dois o três e o quatro você ganha mais um de vida aí o cinco seis sete oito mais um de vida o nove dez onze doze mais um de vida e assim vai até o quarenta e o mais um de vida é onde está aqui no canto inferior direito embaixo aqui da cabecinha do lucas como vocês podem ver tem cinco de coração que significa a quantidade de vida que eu tenho no momento então como eu só tenho uma parte de coração eu preciso de mais três para subir para seis vidas ali vai para cá quebra aqui vou lá e espanco ele usando é que assim no mouse é difícil porque é uma setinha minúscula né e quando você está jogando ai cretino quando você está jogando a filha da mãe cretino deixa eu quebrar aqui acho que tem um coração quando você está jogando no celular como o seu dedo é gigante você aperta na pessoa e faz é como se estivesse apertando em dois quadrados em vez de um né porque aqui você aperta um quadrado por vez isso aqui é o waffle que eles chamam de ego eu acho cada um que você vai pegando você libera um item aqui você coletou o ego quando você conseguir os oito egos que tem você irá liberar uma caixa secreta do hopper ok garoto onde estão seus amigos eu não sei nós nos separamos depois que os guardas apareceram talvez a irmã do mike saiba i betty the hagen ela está ela está com o saco de bosta do steve dustbag não é certamente saco de bosta mas vamos deixar assim como saco de bosta está com saco de bosta do steve provavelmente na casa dele isso fica a nordeste daqui vamos cair fora desse laboratório beleza abrindo o mapa aqui como vocês podem ver tem uma fita cassete que também é um coletável tem o waffle que eu já peguei que é o ego e os cinco bagunho pode ser também assim sair da dungeon sendo que é a fase aqui é o mapa como vocês podem ver é um mapa bem grande como se fosse mundo aberto você vai para onde você quiser faz o que você quiser e está aí estou mostrando para vocês tudo esses cadeados são lugares que estão fechados obviamente que eu ainda não tenho acesso não tenho o personagem correto para acessá-los e por aí vai aqui é o dash bag o saco de bosta do steve e já está começando a aparecer esses mosquitinhos do calor cara esses bichos é um saco sério daqui a pouco eu vou matar um deles aqui mas acho que é isso tá galera eu vou terminando aqui só vou até lá até o saco de bosta lá mostrar aqui para vocês se vocês quiserem que eu faça uma live desse jogo é só falar eu faço seria interessante fazer uma live desse jogo se você gostou do vídeo deixe seu like seu favorito isso ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal esse é um jogo que eu gostei bastante de jogar no celular isso que eu já joguei muitos jogos de celular mas esse aqui é o que eu achei mais interessante de todos tá o que eu achei mais da hora mesmo vem cá vem bichinho eu quero te matar vai já que vocês vão ficar me atacando então eu vou atacar vocês também é é pra cá mesmo é pra cá mesmo além dos bichinhos que você pode bater já que eles te atacam você pode quebrar os arbustos né como vocês podem ver e vem itens né itens interessantes vamos continuar aqui o link da playlist de gameplay aleatório vai tá na descrição caso vocês queiram assistir os episódios anteriores ou os futuros de gameplays aleatórios né e como eu falei se vocês quiserem que eu faça uma live desse jogo aqui eu posso fazer tá claro depois que eu terminar o Bully eu não sei se quando eu postar esse vídeo eu já terminei as lives de Bully né talvez eu já posso ter terminado das lives de Bully e tô falando que quando terminar eu posso fazer né e tá aqui o saco de bosta do Steven já vou falar com ele já só pra finalizar o vídeo e acho que é isso tá espero que vocês tenham gostado vou falar aqui xerife você precisa me ajudar é a Nancy a Nancy ela apenas desapareceu entre as árvores calma garoto não calma pra que direção ela rastejou pra que direção ela foi a Nancy a Nancy foi pra baixo da ela entrou ela entrou nas árvores pra baixo da grama da terra sei lá por favor encontre-a o incrível que assim esse jogo como vocês podem ver aqui a única coisa que você pode mudar é o som e a música certo e o kit game esse jogo ele não tem como colocar em português ele é somente em inglês e muita gente eu vejo muita gente reclamando pô mas jogo em inglês é chato que não sei o que você não sabe o que tem que fazer cara imagine pra mim eu sou de 91 imagine pra mim quando eu fui jogar videogame e a maioria dos jogos tipo por exemplo Mega Drive Super Nintendo Playstation 1 Nintendo 64 era tudo em inglês e eu não ficava reclamando pô o jogo é inglês eu não sei o que tem que fazer eu pegava um dicionário deixava o dicionário do meu lado dicionário de inglês português eu via a palavra no videogame eu folheava o dicionário achando aquela palavra pra poder entender o que eu tenho que fazer e as pessoas hoje em dia ficam reclamando que os jogos em inglês são chatos porque você não sabe o que fazer cara jogo em inglês é bom porque você aprende inglês saca e vocês não precisam ficar reclamando ah o jogo é inglês que não sei o que que é chato não cara o jogo o que define o jogo ser bom não é a a legenda ou a tradução do jogo mas o jogo em si se o jogo tá em inglês é porque você pode correr atrás ou ficar achando ruim que o jogo tá em inglês que é o que muita gente faz e aqui tá a Nancy uou esse é o portão para o o mundo invertido cara esses mosquitinho é chato viu é sim e espero que a Nancy esteja aí algo assim do tipo bem o que nós estamos esperando vamos lá resgatá-la este lugar é tóxico nós não podemos entrar aí sem a cara já é a terceira vez que eu gravo essa porcaria e aparece resmet que eu não faço a mínima ideia qual é o significado dele mas é uma roupa de sei lá o que no morgue morgue é necrotério no necrotério da cidade nós podemos pegar uma dessas roupas né tem essas roupas e nós podemos utilizá-las que essas roupas aqui como vocês podem ver mas eu não vou fazer isso nesse vídeo vou finalizar aqui o link do canal vai estar na descrição caso você queira conhecer se você acabar gostando do canal é só se inscrever beleza o link das redes sociais vão estar na descrição facebook twitter e se vocês quiserem seguir fique à vontade siga se vocês quiserem porque vocês sabem o youtube as vezes é meio bugado e eu vou ficando por aqui caso vocês queiram que eu faça live desse jogo eu posso fazer mas vamos ver no futuro o que nos reserva então é isso galera obrigado mesmo pra vocês esse aqui é o Stranger Things eu deveria ter falado mais coisa do que eu deveria ter falado muito mais do que eu falei nesse vídeo mas eu não lembro exatamente o que eu falei nos outros episódios que eu perdi o áudio da minha voz só ficou o áudio do jogo então acho que é isso aí obrigado mesmo a todos vocês espero que vocês tenham gostado do vídeo valeu falou fiquem bem e é acho que é isso como desligo m a e a e a e a Transcrição e Legendas Pedro Negri